Música Rodas de sol, trovas em dó Uma brasileira, uuuh Uma forma inteira, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Nada de mais, nada de avés Uma leve meia, uuuh Uma brasileira, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Deixa o sal no mar Deixa tocar aquela canção One more time, ai ai One more time, ai ai One more time, ai 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 One more time, 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 ai 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 Trate-me, 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 trate-me Eu não quero falar com você One more time 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 Nada demais, nada através Uma légua e meia-u Uma praz e cê meia-u You, you, you Este e a audição Ei, tu, que ta Nada é a audição One more time 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 Vamos lá. Vamos lá.